E aí galera, beleza? Bem-vindos para a gameplay de Dragon Valor aqui no canal Nave, muito bem, vamos aqui iniciar o disco do jogo, capítulo 4, Ana, vai ser um capítulo muito, muito longo, muita coisa vai acontecer aqui, muita coisa legal também, por se dizer assim. Tá, e vamos ler aí o que vai aparecer na tela aí. A princesa Ana e o príncipe Mihail adoresceram como adultos esplêndidos, mas as palavras pronunciadas pelo cérebro de Darraka, Crassel, ainda não estavam indecifráveis. Qual é o verdadeiro poder da espada? Recebendo notícia de uma espada mágica, Ana deixou Mihail lidar com os assuntos de estado e partiu com o velho Guilherme para Saldo. Muito bem, Ana foi para uma outra região aqui que eles têm aí no jogo Saldo, uma região que por sinal a minha geração favorita vai jogar no futuro. foi atrás de uma espada mágica com o Guilherme e eles vão para um local que eu adoro, ruínas. Onde se encontra a espada mágica no jogo? Em ruína, é claro que tem que ser em ruína. Tá, e aí tá Ana falando, por que o Guilherme tá demorando muito? Ele partiu há uma hora atrás. É, isso não é do feitinho dele. Tá bom, parece que alguma coisa aconteceu. Tá, agora nós vamos lá para que eu saia e procurar pelo Guilherme agora. Eu chequei a saga aqui atrás antes, mas eu vou checar de novo, só para ver se não tem nada mesmo. Apesar do final de tudo, eu estou iniciando uma nova parte aqui, eu posso, é, realmente não tem nada não. Então vocês não precisam fazer isso não. Tá legal, vamos seguindo aqui. Deixa eu ver... Ah, me lembro dessa parte. Nessas caixas aqui não vai ter nada, então nem se preocupe em quebrar essas caixas. Passa logo daí, por que a gente vai ficar levando flechada direto se tentar quebrar aquelas caixas. Temos uns... Martelos aqui. Deixou uma poção ali para mim de MP. Tá bom. Quase que ele me pega. Esse golpe assim que ele faz em cima, não dá para defender. Ah não, não é nessa parte ainda não. Deixa eu ver... Se eu não me engano nós temos que vir para essa área aqui. Isso mesmo. Muito bem, a gente vai andando um pouquinho para cá, ó. Tem 10 VAL lá, não é? A única forma de você pegar é realmente tomando dano. Ih, eu vou fazer isso, é claro. Vale a pena levar um pouco de dano para o 10 VAL. Claro que vale. Eu recupero meu HP aqui. Opa, acabei caindo aqui. Mas sem problema, sem problema. Eu ainda vou usar essa mágica de Kugel mais vezes aqui ainda. Tá legal, eu vou ter que esperar um pouquinho. A mágica... A armadilha vai dar ignição de novo. Agora eu vou poder passar sem maiores preocupações. Agora eu venho para cá. Abaixo nessa parte aqui para não levar o dano nessa... Nessa parte aí, dessa armadilha de fogo lá em cima. Vamos andando para cá. Tem uma puzzle aqui, pull. Tem mais 10 VAL aqui. Vamos lá em cima que vai ter mais um ali, tá? Vamos descendo. Vamos continuar andando. Vamos ver o que tem aqui do lado. Ah, ótimo. HP e MP, tudo cheio de novo. Ah, agora sim. Essa parte eu estava esperando. Toma. Morreu. Viram? Minha magia de cura funcionou muito bem naqueles bichinhos lá. Ainda me deram um MP. Você usar essa magia de cura naqueles esqueletinhos ali é uma boa. Dá MP muito rápido. Vamos pegar isso aqui e passar. Tudo aqui é um jogo de paciência, tá? Tem que captar esse botão aqui que vai nos dar acesso... Aquela área lá na frente. E você vendo para cá tem um pendante. Aqui temos esse Will-O-Wisp aqui. Quase que você me pegou, hein, galera. Nem da nadinha. Opa! Esse que é o meu medo. Esses lagartos agora, eles soltam também esse Poison aí. Aí me deixa um pouco confuso. Mas sem problema. Tá, agora a gente pode mudar de magia aqui. Qual é que eu uso agora? Deixa a de fogo mesmo. Tá, legal? Vamos focar aqui um pouco. Pula daqui. Aí você abaixa aqui que você consegue passar. Bem, agora nós vamos ir para uma outra área. Ruim, né? É chato por causa disso. Tem que ficar dando voltas e mais voltas e mais voltas. Vou ignorar isso aqui. Não tem necessidade de ficar matando essas coisas direto. Não tem necessidade de ficar matando essas coisas direto. Corre aqui, porque a armadilha começou lá. Agora sobe aqui em cima. Tem um pouco de gelo aqui. Aqui a porta que precisamos da chave para abrir. Nessa parte aqui você abaixa. Por quê? Por causa disso aí. Deixa eu ver. Você pode levantar aqui. Corre. Aperta R... L... Não, R. Isso. É o R1 mesmo. Para baixar. De novo aqui. Só para você se movimentar um pouco mais rápido para essa área aqui. Temos um cavaleiro gigante aqui. A porta se movimenta devagar. Ele vai dar um ataque. Ah, esse segundo então não dá para defender não. Tá bom. Percebendo que os inimigos estão ficando um pouco mais chatos também, né? Conforme a gente vai passando, a dificuldade do jogo vai aumentando. Tá. Morre aí. Ih, caramba. Essa... Dessa vez ele me trollou legal. Mais uma mágica aqui. Mágica Estrovão nível 2. Agora são duas bolas de fogo e a mágica Estrovão vai dar mais dano também. Acredito que já seja o fim da fase. É isso mesmo. É o fim da fase. Estamos com o tempo. Vamos para a outra. Vamos mover. Vamos para o shopping. Bem, temos três itens aqui. Temos uma pimenta, temos litografia e um cálice. HB máximo mais outro. Eu só vou comprar a pimenta. Porque eu acredito que no capítulo 5 vai ter um item que a gente vai ter que fazer uma troca. Então é melhor apetar esse item aqui. Eu não quero mais nada. A litografia a gente acha mais fácil pelo caminho. Então eu comprei essa pimenta aqui. Eu joguei esse capítulo todo e não achei essa pimenta pela área. Então eu acredito que só no shopping mesmo para você conseguir essa pimenta aí. Vamos ver se o que eu estou achando que vai acontecer está certo mesmo. Que a gente vá usar essa pimenta para trocar por alguma coisa no capítulo 5. É o que eu estou achando que vai acontecer. Muito bem. Então vamos ver o que vai acontecer. A pimenta está aí. Está adquirida. Muito bem. Vamos nessa. Ah, tá. Vamos parar de falar. Eu quero seguir aqui. Legal. Vamos mover. Nós vamos mais fundo na ruína. Você viu que ela saiu da ruína. Foi para o shopping. Agora voltou para a ruína de novo. É. Legal isso. Muito bem. Tem uns 4 vals aqui. Vamos pegar aqui. Temos que ir nessa área aqui primeiro. Tem esses Zyafo aqui, mas pode até parecer brincadeira, mas o problema é o que tem em cima. E temos que acabar com eles, porque quando aparece ali o que vocês estão vendo na direita, 3 enemies, esse tipo de coisa, é porque é obrigatório matar esses caras. Só esperar esses caras virem aqui na minha direção. Agora vocês vão saber qual o problema. Temos isso aqui. Temos armadilhas. Imagina você derrotar esses Zyafoos com essas armadilhas aqui. É bem chato. Então eu preferir atrair todos eles de uma vez. E tomar um golpezinho dele, só do que ficar arriscado, tomar um bando de dano dessas armadilhas aí. Pronto. A gente pode levantar e vamos embora. Essa é uma armadilha bem chata de se escapar. Vou tentar fazer o meu melhor aqui. Tá. Peguei os 10 aqui. A gente vem pra cá. Espera um pouquinho. Vem aqui. Vamos ficar aqui em cima agora aqui. A gente vem e pega esse aqui e pula pra escapar. Ótimo. Agora passa pra cá. Vem com muita calma pra não levarmos dano. Ótimo. A gente vem aqui e pula. Exatamente desse jeito. É assim que se faz. É disso que eu tô falando. Muito bem. Agora temos uns... Esses bichos aqui que eu esqueci o que são. Eles... Eles giam que nem Sonic esse bicho aqui. E são meio chatinhos. Ótimo. Um já me deu strength up. Que eu tava querendo. Vamos ver se... Nesse vídeo aqui eu já consigo dois. Esses bichos são meio chatinhos de eu voltar com magia. Então eu vou... Fazer do jeito normal mesmo. Aí temos que apertar um botão que vai acessar uma porta que... Só vai abrir lá na outra área. Que a gente vai agora. Que eu vou acabar com esse bicho aqui. Pronto. Acabamos com todos eles. Vamos ver o que nós temos aqui. Aqui embaixo nada. Lá em cima nós temos dois Val. Vamos pegar. Ótimo. Deve passar pra essa armadilha de novo. Eu não vou precisar pegar aquele troço lá, né. Porque lá eu recupero o meu HP totalmente. Mas... Eu não preciso. Eu só tenho... Eu só tomei um de dano. Agora que vai ser a... Agora que vai ser um negócio complicado aqui. Eu vou ter que passar por essa área de novo. Cheio desses olhos malditos. E é claro. Eu tenho essa armadilha aí. Vem, 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 vem. Eu só vou derrotar alguns aqui. Pra... Pra ficar um pouco mais fácil. Eu não vou perder meu tempo. Acabado com todos eles, não. Ótimo. Bora, bora, bora. Ainda bem que esses caras só dão um de dano. Vou botar aqui minha magia de cura. Na próxima área a gente vai ter mais alguns esqueletinhos. Temos esses esqueletos. E... Acabar logo com esses aqui. Pra não ficar me atrapalhando. Temos essas coisas aqui que voam. Tem que derrotar elas desse jeito. Porque aí vocês estão vendo que elas estão cercadas de raio. Então a magia de raio não vai funcionar nelas. Tudo bem. Tem mais um esqueleto aqui, ó. Toma. E me dá o meu MP. Isso aí. Pega esse rival aqui. Vai pro outro lado. Pega esse rival aqui. Pega esse rival aqui. Vem pra cá. Temos essas criaturas. Essas estrelas do mar aqui, ó. E temos essas coisinhas aqui também. Essas plantas esquisitas. Ah, não deixou nada. Essa era a porta que... Tava fechada antes que a gente teve que ir lá do outro lado pra abrir. Que é aquela que apertamos o botão. Vem pra cá. Cuidado com esses poisons. Muito bem. A gente aperta o quadrado aqui. Segurando esse negócio. E vem pra cá. Que a chave vai estar bem aqui. Bem, agora nós vamos checar a área. Tem muitas preciosidades por aqui. E, é claro, mais 10 Val ali no chão. A gente vai ter que tomar dano de novo pra pegar. Ah, sem problema. Tem aqui. Temos um Khaleesi bem aqui. A gente volta pra cá. Tem mais um Val lá. A gente volta pra cá. Pronto. Essa aqui. Que tem mais dois. E... Podemos sair. E já estamos também com a chave. Vamos voltar lá pra outra área de novo. É, eu ainda vou derrotar essas coisinhas aqui por causa do MP. É, o que que eu não faço pro MP, hein? E eu errei. Não MP não. É strength up, é. Quando eu joguei esse capítulo aqui. Eu consegui uns quatro desses strength up. Eu espero conseguir esses quatro de novo. Porque eu vou precisar. O dragão nesse capítulo aqui é muito resistente. Se eu não tiver com força, você não consegue dar muito dano nele, não. Esses esqueletos eu vou ignorar. Essas coisinhas aqui eu vou derrotar. Ah, o bichinho me acertou. Tá bom. Não deixou nada. Tá bom. Tá bom. Tá bom ainda. Vamos indo. Vamos voltar lá pra outra área de novo. Cheio daqueles olhos malditos. E... Aqueles esmagadores chispinhos. Vamos matar um desses aqui. Vem. Ah, deixou... Ah, não. Eu perdi. Cara, deixaram o outro lá e eu perdi. Quem sabe eles não dropam de novo. Vamos ver. Ah, dropou de novo. Ótimo. Já sabe, mas eu não vou perder, não. Vou derrotar mais um desses aqui. Ah, eles já estão vindo. É um ar de monte. Tá legal. Vamos correr. Vamos dar uma rapada aqui. Tá. Vamos tomar dano nessas coisas fracas aí. Ah, vou deixar ele lá no fundo. Tá. Bora. Muito bem, vamos ver como é que a magia chamada que admina funciona nesses carinhas aqui. Ah, funciona aí muito bem. Ótimo. Como eu imaginei. Para bicho que tem massa resistência. Ah, caraca. Você consegue defender até disso? Carapaça mais resistente, hein? Carapaça mais instruments. Carapaça mais resistente, né? É, são só três mesmo? Você vai pegar todos os três de uma vez. Venham, 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 venham. Dessa vez não. Era pedir demais também, né? Era pedir demais. Mas tá bom. Temos um inimigo aqui. Ah, é uma Sorceress. Deve ser Maga. Facilmente derrotável. Sem mais preocupação nenhuma. E acredito essa aqui já ser o final dessa fase. É, já deve ser o final mesmo. Temos um HP Full aqui. Nem preciso. Aqui, o final da fase. Tudo bem? Salvar. E continuamos no próximo vídeo. Tchau, tchau.